É o DJ Wilker, não chora bebê Me mexe nesse cubo pra mim Ela tá de camarote, ela só tá de skin Ela tá de camarote, ela só tá de skin Me mexe nesse cubo pra mim Aê! 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 Joga, 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 joga que eu quero ver Vai, vai, vai Joga, 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 joga Joga, 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 joga pra mim Joga, 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 joga É o DJ Wilker, não chora bebê Soca, 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 forte do grê Então soca, soca, forte do grê Bem, bem, qual que serão, querida? Bem, qual que serão, querida? Bem, qual que é a homqü personça? Get! Tchau, tchau.